e aí a própria veneno aí a pai não era não não é todo mundo conta aí tá viajando aí aí a mão mas era se eu conseguir fazer uma careta muito feia aqui você vai deixar seu like já então beleza meu parceiro fazer uma careta fique para você deixar o like zão calma aí eu fiz várias tropas e várias eu sei que você achou eu sei que você viu que a careta é feia demais rapaziada só só de eu ficar assim ó eu já tô fazendo a careta fica a diretora para de me zoar rapaz você tá achando vai ficar me zoando não fala mais comigo vou falar com a minha mãe deixa o like no vídeo aí se inscreve agora você for no ativo e se não de notificação meu parceiro galera e fica aí ver esse vídeo até o final aí tava eu tava meu amorzão no x casal o ramon e cagamora canal dele vai tá tudo aí rapaziada então ó tamo junto é nóis e fica com o vídeo aí meu parceiro ok x casal já vou comprar minhas minhas também vou começar a matar pessoas o sangue de jesus tem poder tem poder tem poder vou comprar também minha arma aqui vou matar geral também até o carro vem aqui que eu te mate então toma aqui ó na sua cara aqui ó meu boneco correndo sozinho avisa para ele não ó que é que eu já não fico aqui parada aqui esperando vou esperar vou esperar vou morrer já compraram aquela arma ali já mas nessa arma é apelona rapaz já tomei o cara ai morri amor me salva ah não como é que como é que tu entra assim tu morre assim cara o meu boneco tá correndo por um lado sozinho ó é sozinho agora vou te dar o é bicha você vai tomar do próprio remédio ramon escuta o barulho na tua base aí ó tá escutando tá escutando aí ó bebê do próprio veneno tomar do próprio remédio ah é o ventão a ramon senhor não não mora né x1 já tomou trilhões aqui um gamorinha e aí a mão haha o próprio veneno aí rapaz era não era não não é todo mundo conta cara aí tá viajando aí aí a mão barulhante tem que matar ele também ó todo mundo aí agora vou usar duas armas tu vai aprovar do teu remédio duplicado agora teu veneno é o veneno que fala né é do veneno cara eu queria deixar uma reclamação aqui que o ramon tá deixando eu falar não tá ó ó mulher no poder meu querido treta eu falei para ela senta aqui do lado eu não sei jogar sentada ela quer jogar em pé ela quer jogar em pé troca só tem jogar deitada ó ó ó ó ó ó pula aí para ver pula para ver pula aí para ver cara é pressão matrix na morrer desculpa olha desculpa no ping alto gente e aí a mão aí que eu vou fazer o que eu quero e tá bom a mão ó ó aqui ó beijinho para você também agora eu vou me achar assim ó ó agora eu vou dançar aí a mão o meu também tá alto acho que o jogo foi bugado ou assala meu tá baixinho tô mec não seja igual esse cara não seja um desumilde me dá para me dá uma 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 cadê qual arma que tem deve daqui a escolha aí é é lá do rock estava distraído favor distraído ó se passa por lá do morre é o hack é o hack é o hack é o hack né vida é e então muitas capas vocês o que é isso ? vou deixar curar vai a errada vou morrer vai vai deixa curar gratinada ai meu deus fiquei com 5 de hp 5 você tem noção ? eu tenho oh o cava esta em cima da casa cara olha lá Stuffelão esse menino vamos lá troca ai meu deus não usei o kit achei eu pô demorei 5 segundos para usar o kit chegando 1 segundo eu parei aí tu andou eu não em 50 segundos pô desesperada aqui já o jogo ainda fica brincando na minha cara Ah, não, Ramon, toda vez. Eu não perdi na sala de merda. Ai, corre, você também corre. Ai, eu fiquei cego aqui, não deu, entendeu? Eu consegui aqui, ó, me salvar. Sabe, vai ser o duo. Ai, amor, confio. Ai, eu não confio, não. Ele usou analógico, tá? Ih, vai morrer no carro. Não, vai embora. Ai. Vai, Gamora, tu consegue, tu tá fazendo um povo aqui. Tira, Lep, piada. Ele é emulador, ele tá de hack. Você morreu, ele tá de hack. Até emulador ele tá de hack. Ah! É boa, é boa. Olha lá, agora eu vou pegar um capa. Ramon, crica, Ramon, crica. Você tá de mal, você tem que cricar. Essa arma aqui é boa? Vou testar essa arma aqui, rapaziada. Qual, a carapina? É. Ruizona. É? Vou de agra, meu filho. Cadê o Ramon? Eu quero o Ramon. Olha o Ramon aqui. Aqui, tá aqui, tá aqui, Ramon. Eu dei capa nele, hein. Morreu, morreu. Vai, Bela, vai, Ruxa, Bela. Puxar aonde, menino? É, ali no... Não estou procurando aqui. Bota o gelo, tá na tua frente aí, ó. Tá nada. Acredita nele, não. O homem é tudo mentiroso. Essa arma é ruim mesmo, hein. O homem é tudo mentiroso. Ela roubou por uma namorada dela, troca. Aí, tá vendo? Aí, vai tirar o chá aí, ó. Fico, eu não posso discordar. Caraca, boa, Ramon. Calma se, tu não pode discordar, rapaz. Olha, tudo mentiroso. Ela tá certa. Ah, morri! Vai, meu amor. Você consegue... Não, me cura não. Já tô o gajo aqui, o gajo tá aqui. Mata os dois, mata os dois. Eu tô sem arma, fiara. Tô chato. Deixa ele ganhar, não. Deixa ele ganhar, não. Olha, cara. Dá a cara aí, Ramon. Vou dar a cara. Agora é pra ganhar. O Babel tá ficando sério aí. Tá ficando envolvente. Ele tá ficando envolvente. Vem, Ramon. Dê a cara, papai. Ramon, tá só na crocô de laje. Crocô de laje. Ramon passou pra cá, pro lado aqui, hein. Ih, a Isa tá de 12, né? Fudeu. Corre, corre, Ramon. Corre, Ramon. Ah, morri. Eita, se lascou. Me cura, socorro. Tá onde? Dá pra te curar. Eita. Eita. Vem, vem, vem. Você consegue... Eita. Não dá, não dá. Ai, ai. Eu não salvo mais você. Não dá pra te salvar. Ah, cara. Eu não me vejo mais pra te salvar. Eu não vou, né? Eu morro também. Que isso, cara? Só me curar, cara. Custa nada. Mó vacilo aí. Tô triste. Bora, 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 bora. Será que dá pra virar ainda? Dá, dá pra virar. Virar. Vamos, 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 vamos. Ó, me vem botando a cara. Ai. Dá pra você parar de tirar em mim. Dá de uma porrada. Eu não tô tirando em tu, não. Eles tão ali, ó. O Ramon veio pro seu lado aqui, ó. Ai, porque aí não vale. O Ramon tá aqui, ó. No cantinho aqui, ó. O Ramon é sem vergonha. E aí, Ramon? E aí, Ramon? E aí, Ramon? Botei dois bandeirão pra tu aí, meu consagrado. Você gostou do bandeirão? Bonitinho. Eita! Ai, peraí que eu fiquei. Ih, caralho! Meu jogo finalizou. Voltou. Vai, amor. Vai, amor. Vai, amor. Vai, amor. Vai, amor. É incomparadora. A chance foi lá em uma hora, tropa. Opa, ó. Ele quer atirar de hoje, filho. Ele tem certeza disso. Ó, se não vir, ó. Se não vir, vou matar, hein. Ah, tá sacanagem. Ah, tá sacanado. Muitos tiros. Muitos tiros. Ei, Ramon, tomou dois bandeirão. É uma sacanagem. Vambora, vambora. Vem, amor. Por aqui. Não, tá safado. Tô safado não, rapaz. Pode vir, rapaz. Ó, já tem gente aqui, hein. Já tem... Um deles tá aqui já. Ai, isso vai dar uma merda. Vambora, vambora. Qualquer paz. O inimigo que faz. Vou sair botando gelo de gelo. Ó, os dois tá aqui, ó. Os dois tá aqui, ó. É porque você vai por dois, então tem que... Tá aqui, ó. Tá rodando, tá rodando aqui, rodando aqui. Tá aqui, tomou capa. Tomou muito capa, Ramon. Deixa eu derrubei. Olha o marroco. Ai, meu Deus. Você é essa bela? Mata, mata. Caraca, mané. Tem que segurar o dedo no peito do mapa. Mó 30, rapaz. Vem, rodou pra cima de mim. Eu não consegui fazer nada. Fiz, cê é louco. É mesmo, ué? Meu Deus, agora eu tô me roubando. Eu vou pegar... Eu vou pegar o P90. P90, gelo. Capa. Colete. Capa, colete. Tudo que é de bom. Ramon, pensa que você tá jogando LPSF, Ramon. LPSF. Meu Deus do céu. Não sei bem que eu vou fazer isso aqui. Eu queria entender. Caramba, como assim? Dá cara. Eu não sei. Eu tava fugindo. Ô, Capa, você vai morrer se você não vier me salvar. Tem que me salvar. Ah, é? É, você tem que me salvar se você vai morrer. Ah, o Ramon vira pra finalizar. Tem que merda, tem que merda. Vem na porta, eu vou finalizar. Ai, 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 ai. Ramon, o que é isso? P***, tá aqui, ó. Eu confio. Vai, vai, vai. Iiiiii. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. E aí, Ramon. Uhul. Deixa o like, deixa o like, troca. Compartilha. Não, tamo junto. Beijos. Beijos.